E o mais importante do que dá a vantagem para um ou para outro dizendo que um está melhor ou o outro está pior, é saber que... Fala pessoal, eu sou o Rafa Menezes, bem-vindo ao Rafa, bem-vindo a sua dose maromba diária. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Temos vídeos aqui todos os dias com muita novidade da indústria fitness, update dos nossos atletas favoritos e muito mais. E deixe aí embaixo quais são os atletas que vocês gostariam de ver sendo comparados aqui nesse canal. Em recente vídeo do Gabriel Zancanelli no canal oficial dele, se vocês ainda não viram, dá uma olhadinha lá, recomendo muito, a qualidade ficou ótima. Ele levantou impressionantes no desenvolvimento de ombro, 60 quilos sem ajuda nenhuma, sem roubar e realmente com o peso bem controlado. Ou seja, se ele com ajuda e com o auxílio de alguém para acompanhá-lo, ele provavelmente conseguiria com facilidade levantar uns 70 ou 75 quilos. Zancanelli sempre foi conhecido por ser um atleta muito forte, ele que é da Classic Physique e vem com tudo para demonstrar e provar a todos que ele não vai deixar nada estar no caminho dele para conseguir umas posições no Mr. Olympia. Ele que também deu uma parinha de como está seu físico atualmente, dá uma olhadinha aí. Ele que deu uma olhadinha aí. Ele que deu uma olhadinha aí. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse update do Zancanelli e vamos fazer aqui uma comparaçãozinha quanto as dorsais que foram o que impressionou muito nesse update do Zancanelli com o Ramondino, que é um dos grandes atletas também do Brasil. Os oito braços são as coisas que mais chamam a atenção no físico do Ramondino, então é complicado comparar ali a qualquer um dos atletas da Classic Physique. Mas descendo ali para o bíceps, vemos a linha conjunto bíceps, braquial e tríceps, são algumas coisas que chamam muita atenção no físico do Zancan. Nessa foto aqui não dá para representar tão bem o tríceps, que é um dos pontos fortes. Mas ressalta o pico de bíceps, que ao meu ver visto de frente, dá para ver um pouco mais evidente, que chama um pouco mais de atenção em comparação com o Ramondino, que tem um bíceps um pouco mais alongado. A outra peça dos dois aqui é muito boa, eu daria uma certa vantagem ali para o Dino, porque está um pouco mais denso assim, mas é basicamente da forma como ele está posando, encrenando o corpo um pouco mais para trás assim. Mas evidenciando também, é claro, os deltóides do Zancan, porque ele está saindo de um treino de ombro, então acaba que o Pump está um pouco mais focado naquele agrupamento muscular. Ao meu ver a grande diferença ali é como eles estão expandindo a escápula, e ao meu ver o Zancan tem uma certa vantagem, enquanto no redondo maior e no redondo menor, fazendo com que assim a parte superior fique um pouco mais aparente, dando uma pressão realmente mais de fullness e de preenchimento. E o mais importante do que dá vantagem para um ou para outro, dizendo que um está melhor ou o outro está pior, é saber que eles dois vão vir com uma versão renovada para o ano de 2022 agora no Olympia. E por hoje é só pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, se você gostou deixa o like lá embaixo, tenham todos um ótimo dia e nos vemos na próxima.